Olha, acho que seu crush pelo Yandino tá fora de controle. Eu não posso evitar. Viu como ele me olhava naquele dia que a gente ensaiou? Ah, então é por isso que você tava errando tanto a letra. Acho que ele sente a mesma coisa que eu. Mas você acabou de conhecer ele. Foi amor à primeira vista. À primeira vista, aposto que ele não nos diferenciaria. Como assim? O Yandino é especial. Fora que tá na cara que ele percebeu na hora que eu era a gêmea mais bonita. Olha, aposto o que você quiser, que se eu falar com ele, ele não vai saber quem é. Eu te escutei ensaiando e você tava fantástico. Que linda. Obrigado, Aitana. Não vejo a hora de cantarmos essa música juntos. Principalmente a parte com tua luz semi-mirada. Eu também adoro. Quando eu canto essa estrofe, eu penso muito em você. E no olhar tão mágico que você tem. Viu só? Eu te falei. A Aitana sou eu. Como não? Não pode ser. Mas por que se fez passar pela sua irmã? Queria saber se era sério que gostava dela. Mas se não sabe nos diferenciar, eu não vou perder o meu tempo aqui. Amiga, você tá bem? Quer que eu chame seus pais ou um médico? Não, tudo bem. Eu só fiquei meio zonza pelo choque. Eu não acredito que depois de tanto tempo eles culparam ela se nem sequer ela tava no volante no momento do acidente. Acha que os Gutierrez sabem de tudo isso? Não sei, mas o Victor foi muito injusto com a Helena e com a minha família. Agora eu tenho que limpar o nome da minha irmã pra que todo mundo saiba que ela não teve nada a ver com o acidente. Acho que você tá indo um pouco rápido, Bia. Primeiro temos muitas coisas pra investigar ainda. É, eu sei, mas isso não muda o que aconteceu. Tem que ter uma razão. Tem que ter uma razão.